Que bom te encontrar E ver que você está feliz Um lindo sorriso que diz Que tudo está muito bem Pode-se ver Você em nada mudou O tempo bem te tratou E com certeza um alguém Que bom te encontrar Não sei bem o que te dizer Mas já sei viver sem você Gostou, mas enfim aprendi Tudo acabou O nosso amor teve fim Mas as lembranças que ficam Não se apagam assim Tem coisas que a gente não tira Do coração Amores passados que ficam Na recordação Que bom te encontrar outra vez Encontros são mesmo assim Um filme que a gente revê E vai embora no fim Tem coisas que a gente não tira Do coração Momentos que ficam pra sempre Na recordação Já tenho também outro amor Também minha vida refiz Que bom te encontrar Que bom te encontrar E dizer Que também sou feliz Não se apagam assim Não se apagam assim Tem coisas que a gente não tira do coração Amores passados que ficam na recordação Que bom te encontrar outra vez Encontros são mesmo assim Um filme que a gente revê Que vai embora no fim Tem coisas que a gente não tira do coração Momentos que ficam pra sempre na recordação Já tenho também outro amor Também minha vida refiz Que bom te encontrar e dizer que também sou feliz Que bom te encontrar e dizer que também sou feliz Que bom te encontrar e dizer que também sou feliz Que bom te encontrar e dizer que também sou feliz Que bom te encontrar e dizer que também sou feliz Que bom te encontrar e dizer que também sou feliz Que bom te encontrar e dizer que também sou feliz